Eu quis tanto ter você, quando você não me quis E agora a gente é feliz Encontro com a moça e pá do amor E o ditado é quem diz Que a gente ama sim sem dar desconto Deixa ser mais leve que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que te faça entender Tanto quanto Já te fez sonhar sem perceber Já te fez querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso Eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz Encontro com a moça e pá do amor E o ditado é quem diz Que a gente ama sim sem dar desconto Deixa ser mais leve que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que te faça entender Tanto quanto Já te fez sonhar sem perceber Já te fez querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso Eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz Encontro com a moça e pá do amor E o ditado é quem diz Que a gente ama sim sem dar desconto Um Uh 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 Uuuuh, 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 eu e você Não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer tanto? O que é muito bom no cu?